Eu vou responder hoje uma dúvida que apareceu para nós algumas vezes já nos nossos vídeos no YouTube. E hoje um membro da comunidade também me fez essa pergunta e eu gostaria de sanar essa dúvida. Qual é essa dúvida? Meu filho ele está numa série que eu não consigo dar aula. Por exemplo, ele está na sexta, sétima, oitava série. Se a gente for fazer um paralelo com a escola e a gente muitas vezes não tem a capacidade, no sentido de ter o conhecimento para ensinar nossos filhos, como é que a gente faz para responder essa dúvida? Se eu sou um pai ou sou uma mãe, entre aspas, natural, normal, como é que eu faço para ensinar o meu filho se eu não tenho essa competência no sentido de conhecer aquele conteúdo que eu preciso aplicar? A gente precisa desenhar alguns cenários quando isso acontece. Isso vai acontecer, eu acho, com todo mundo. Eu não acredito que tenha uma família que consiga dominar tudo que a gente vai precisar ensinar para os nossos filhos. O que é importante fazer é uma distinção entre crianças menores do que 10 anos e crianças maiores do que 10 anos. Eu tenho usado essa nomenclatura e eu acho que tem funcionado muito bem, então eu gostaria de sugerir que você faça essa avaliação nesse sentido. Se a criança é menor do que 10 anos, a gente consegue ensinar basicamente tudo o que ela precisa aprender, nós, pais, sem ter a necessidade de um auxílio externo. Quando a criança está um pouco maior, onde ela começa a se aprofundar em alguns conhecimentos que a gente muitas vezes não tem, sei lá, matemática, física, química, biologia, ou sei lá, a gente quer começar a entrar em matérias de cálculo, álgebra, geometria, coisa que na teoria ela veria só depois que ela terminasse toda a parte de ensino fundamental e médio, a gente vai precisar de ajuda. E aí a gente precisa se organizar para isso. Quando a família começou a fazer educação domiciliar, lá quando a criança estava na barriga, a criança começou a se desenvolver, a família consegue se preparar e ela consegue se organizar. Muitas vezes até ela vai conseguir assumir muitas dessas matérias, porque ela teve tempo. E aí a gente entra naquela questão que eu já comentei várias vezes. A gente precisa entender que os pais precisam se preparar. A gente não consegue simplesmente acordar e falar hoje eu vou dar aula de matemática. Eu não tenho. A gente precisa ter esse planejamento, a gente precisa ter isso em mente. Eu preciso saber o que eu vou aplicar com meus filhos. Por mais simples que pareça ser, a gente precisa ter noção do que a gente vai ensinar. Eu tenho visto muitas vezes as famílias ficando desesperadas, porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Para isso existe um currículo, para isso existe um planejamento, e é importante focar nisso. Como eu tenho dito, muitas vezes é importante focar no básico bem feito, porque senão você vai ficar atrapalhado. Acabei de ler algumas mensagens que eu estava trocando com uma mãe, e ela falou, eu comprei um monte de curso e não deu em nada, porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo aplicar, e a gente tem várias situações que acontece isso. Então, entenda o que é o básico no seu lar. Muitas vezes é ter a alimentação da semana bem definida, muitas vezes é saber quais são as atividades que a família vai fazer, além daquilo que a gente se propõe a fazer, por exemplo, com a educação dos nossos filhos. Então, papai, mamãe, você precisa se preparar antes, precisa, não tem como negociar isso. Precisa saber o que vai ser ensinado. E aí chega o momento que eu tenho que ensinar, por exemplo, sei lá, cálculo. Vou colocar uma matéria aqui um pouco diferente, porque eu acho que aí todo mundo consegue entender. Preciso começar a ensinar cálculo com meus filhos. O que eu faço? Qual que é o passo? A gente tem basicamente duas opções, três opções. A primeira opção é a gente procurar aprender aquela matéria. Então, a gente vai ter que estudar. Por exemplo, quem é um engenheiro, quem tem um curso na área de matemática, o máximo que vai precisar fazer é relembrar como ensinar os seus filhos na área de uma matéria de cálculo, por exemplo, na área de exatas. Agora, por exemplo, se eu sou uma mãe, um pai, que não tenho afinidade com a área de exatas, eu preciso procurar outra opção que não eu aprender, porque eu não consigo ensinar isso. Então, eu posso procurar um tutor, que é basicamente um professor particular daquela matéria, e aí você vai procurar dentro da comunidade de educadores que você participa, você vai procurar na sua cidade, você vai procurar às vezes até entre a família. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu colocava lá no mural aulas de matemática, e as pessoas entravam em contato comigo, eu dava aula de matemática para o filho de alguém, ou o filho via, ah, eu estou com dificuldade de matemática. Pegava o contato, entregava para o pai, o pai me ligava e eu dava aquela aula. Então, isso acontece muito. Basta a gente começar a procurar. Quando a gente fala também em aulas, a gente pode procurar, se a criança já está com mais de 10 anos, e ela já tem toda a estrutura de, eu sou um autodidato, você conseguiu formar essa base bem sólida, você pode procurar na internet aulas. Pode colocar, por exemplo, nessa área de Exatas, a Khan Academy, e tem N outros vídeos no YouTube que você pode começar a garimpar para ensinar o seu filho uma matéria que você não sabe. Ah, mas é, Merson, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo, o que eu posso fazer ainda? Você vai poder enviar o seu filho para uma aula particular fora. Por exemplo, dentro de uma escola, mesmo que dê, sei lá, comum, avançado para cálculo. Você vai lá e vai matricular o seu filho naquela matéria. E isso são três opções que a gente pode usar. Eu posso dar aula, eu posso procurar um tutor que venha na minha casa ou eu usar a internet, ou eu posso mandar o meu filho. A gente pode até colocar quatro, né? Porque a internet e o tutor são duas coisas diferentes. A gente pode pegar o nosso filho e ainda colocar ele numa escola externa, que seja especialista naquela matéria que a gente quer ensinar. E eu estou dando exemplo de cálculo, mas pode ser música, pode ser uma atividade física, eu não sei. Agora, um ponto muito importante. Se a família vem e fala assim, ah, Merson, mas eu não consigo dar aula nenhuma, eu não tenho essa capacidade. Daí você já vai ter que avaliar se você tem a capacidade ou a possibilidade de educar seu filho em casa. Porque o nosso entendimento é o seguinte, se a família, ela assume essa responsabilidade de educar seus filhos em casa, ela tem que assumir a responsabilidade. Isso significa começar a ler, isso significa começar a estudar, isso significa começar a preparar material, isso significa trocar informação com outras famílias. É importante entender todo o contexto, entender todo o ambiente que a gente está inserido para simplesmente, quando tomar a decisão, tomar uma decisão certa. Se você decidiu pela educação domiciliar, você precisa entender todo esse contexto. Não basta simplesmente falar assim, ah, eu quero educar em casa, mas eu não sei o que eu faço, e aí? E agora? Muitas vezes eu vejo que a família, ela começa a fazer essa indagação, sei lá, em algum vídeo nosso no YouTube, colocando em xeque a capacidade dos pais, mas a capacidade dos pais é imensa. Quando ele assume a responsabilidade, ele vai correr atrás. Quando a família quer realmente educar seus filhos em casa, ela vai fazer todo o esforço possível para que isso aconteça. Isso é uma coisa muito importante. A gente muitas vezes tem tão fixado na nossa mente, que tudo tem que acontecer dentro da escola, quando a gente olha todo esse ambiente agora de pandemia, a gente fica até assustado. Fala, pô, o que eu faço com meu filho em casa? Sabe o que você faz? Assuma a sua responsabilidade. É simples assim. Quando eu escuto de um pai e de uma mãe, olha, eu não aguento mais meu filho em casa, eu fico assustado. Eu acho que você deveria ficar assustado também, porque não tem cabimento a gente ouvir isso. A gente precisa voltar, e a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente está vendo agora o mundo de atrocidade, de problema, de pandemia, de vírus na internet, a gente não sabe aonde isso vai parar. Nós estamos com nossos filhos muitas vezes dentro de casa, e a gente não sabe o que fazer. Você não acha preocupante isso? É um problema. É um problema que precisa ser sanado dentro da família, porque a família terceirizou, a sua responsabilidade agora está perdida. Então, comece a avaliar isso. É muito importante avaliar. E mesmo que você fale, eu não quero ficar em casa, eu não consigo ficar em casa, assuma a sua responsabilidade, comece agora a acompanhar o seu filho. Porque se isso acontecer de novo, você tem capacidade para educá-lo em casa. Você tem capacidade de falar, olha, a gente parou aqui nesse exercício ontem, não vai ter mais aula, daqui eu assumo. Agora, ficar desesperado, e não saber o que fazer, ou começar a criticar, e falar, olha, ninguém tem capacidade, não tem cabimento. Existem famílias que realmente têm se dedicado para isso. Têm colocado a mão na massa, têm estudado, têm lido, têm feito o possível e o impossível para educar seus filhos em casa. E essas famílias, elas têm colhido um resultado muito, muito bom. Eu tenho visto aí, nesses últimos três anos, uma coisa mais maravilhosa do que a outra. Isso não significa que não tenha problemas. Problemas existem. Mas essas famílias, elas têm transposto esses problemas. Elas têm se dedicado cada dia a mais para educar seus filhos em casa. Então, pare, reflita sobre isso, e assuma a sua responsabilidade. Obrigado. 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 Obrigado.